Música Sempre quando chega o final do ano, nós já começamos a preparar aquela listinha de ano novo de coisas que nós queremos realizar para o ano seguinte E normalmente, muitas pessoas colocam o cuidado dos dentes Mas dá para fazer antes do final do ano para poder riscar na lista, não é doutor? Dá para colocar esse item na lista sim, hoje Carmen Porque é exatamente essa preocupação, as pessoas querem chegar no final do ano realizando muita coisa que às vezes deixaram de fazer durante o ano por falta de tempo, atribulações, preocupações Ou até em função da crise, as que não sabiam que existia a Oralcinha Não era porque a Oralcinha veio para combater isso A gente trabalha justamente também com essa possibilidade de trazer um tratamento odontológico de alto nível, de alto padrão, com qualidade mesmo De forma justa, de forma muito justa Graças a Deus a Oralcinha crescendo Falamos aí recentemente da abertura da nova unidade que fica ali na Avenida João Pessoa A gente está mostrando o nosso valor, o nosso crescimento Para o que a gente veio ver A gente veio para fazer diferente na odontologia em todos os tratamentos odontológicos Mas principalmente no tratamento com implantes dentários Pois é, em tão pouco tempo de Porto Alegre Rio Grande do Sul Já mostraram que vieram para fazer diferente, não é? São quantas clínicas no Brasil? No Brasil são mais de 60 Mais de 60 Existem já mais 20 na projeção de abertura do final do ano Então a meta para o ano que vem é de pelo menos 100 unidades abertas Maravilha No Rio Grande do Sul nós temos Caxias do Sul Temos Santa Maria Bento Gonçalves Abre semana que vem em Passo Fundo Mais uma Mais uma Projeto para Elixim A nova unidade aqui em Porto Alegre E projetos que estão já no papel Já estão para acontecer para o ano que vem Deus quiser A Oralcim se desenvolverá Não dá para duvidar que a Oralcim já mostrou para que que veio, não é? A doutora Que é um atendimento humanizado Um atendimento possível Sim Não é? A Oralcim quer ver todo mundo sorrindo Exatamente A nossa preocupação da Oralcim é trazer odontologia, como eu falei De uma forma integral É acessível de forma justa Claro Com tratamento humanizado, com todo carinho Respeitando a pessoa com a qual nós conversamos aqui Cada um vem com uma história, com uma necessidade Pessoas que usam há muitos anos uma prótese móvel Tem essa dificuldade de usar essas próteses móveis Mas a nossa meta, o nosso objetivo é levar o tratamento com implantes dentários a essas pessoas também De qualquer nível social Para dar mais qualidade de vida Para dar justamente A nossa preocupação é levar a qualidade de vida para todo mundo Mas principalmente para as pessoas que usam próteses móveis Claro Realizar um tratamento que é Traz dignidade Porque essas pessoas normalmente Têm a preocupação de sair de casa Porque tem vergonha do sorriso Essa prótese está desgastada Os dentes estão amarelados O sorriso está envelhecido Não é porque a pessoa é velha Mas porque os dentes Transparecem Um sorriso mais velho Com certeza Não, uma dentadura bonita Ela rejuvenesce, não é? Mesmo uma dentadurinha famosa chapa Desde que bem feitinha A gente já oferece o sorriso Dando um bom suporte para o lábio E hoje os implantes dentários São o melhor tratamento Para quem usa esse tipo de prótese Porque primeiro vai trazer um conforto Vai trazer uma segurança Muito mais estabilidade Com certeza É um investimento na sua qualidade de vida tremenda Então É o que a Oralcine tem feito hoje Transformar esse tratamento Que para algumas pessoas é um sonho Trabalhando com qualidade Dando essa acessibilidade Para realmente realizar um sonho E falando em sonho Para o final de ano Nós estamos em novembro Aí com a iminência de chegar às festas Pois é, ainda dá tempo, doutor? Dá tempo, sim Porque nós trabalhamos na Oralcine também Com tratamentos rápidos Que a gente chama de carga imediata A carga imediata nada mais é Do que você realizar o tratamento Com implantes dentários Em três dias e uma semana Esse seria o tratamento mais rápido Do que tem para a pessoa recuperar a autoestima Exatamente Pode recuperar os seus dentes Sua autoestima Sua qualidade de vida Em um período curtíssimo Como é que é essa carga imediata? Carga imediata, sim O paciente vem na nossa clínica Vai fazer a avaliação Inclusive é feita a radiografia aqui na Oralcine Tudo é feito aqui, não é? Tudo na Oralcine Tudo na Oralcine É uma clínica completa Completíssima Você vem aqui para fazer o seu tratamento Desde o início ao fim Sem precisar ir para qualquer outro lugar Porque às vezes acontece De chegar em uma clínica Não, vai fazer a radiografia em tal lugar Tu vai em tudo que é canto da cidade Aqui faz tudo Exatamente É um dos nossos conceitos É um facilitador Exatamente Porque a preocupação também é Deixar o paciente tranquilo Que ele vem em um lugar só Que ele vai tudo em um lugar só Ao contrário de você procurar um atendimento Em uma clínica, no consultório Em que o profissional faz o implante ali E tem que se deslocar para fazer o tratamento Ou radiografia em outro lugar Então faz tudo aqui E dá tempo sim Para o final do ano realizar Através do tratamento com carga imediata Então a gente faz o planejamento Vê qual é a situação A necessidade Ou o caso Para aquele caso Para aquela pessoa A gente especifica A gente faz o planejamento personalizado E aí executa Como é que faz a execução? A instalação do implante Vai começar com a ciência Sobre o seu hospital Vai explicar para ele como é que faz E aí vai fazer esse implantezinho Mas tem como colocar o implante Assim rapidamente Sim, sim De forma muito rápida A gente pode falar de planejamento A gente faz o planejamento, claro Claro O planejamento Para no dia que fizer o implante Está tudo organizado Tudo planejado Tá Para no momento que fizer os implantes Aí já faz a moldagem Que é uma cópia Para fazer o processo em laboratório Montagem dos dentes E volta esses dentes Para a gente fazer uma prova Estando tudo alinhado Para ser que gostou do alinhamento Da estética Da função Ficou tudo bonitinho A gente entrega Finaliza Na entrega Em três dias Ou em até sete dias Então dá tempo Maravilhoso Não é Não, e isso também É muito interessante Doutor Assim Para Às vezes Mães e pais de noivos Não é Que tu acaba esquecendo E quando chega perto da data Que nas fotos Fica o sorriso estampado O sorriso fica muito em evidência E tu quer fazer alguma coisa rápida E não dá tempo Sim Então tem essa possibilidade Também, não é Tem essa possibilidade, sim Não só para o final de ano Mas para Às vezes tem Para qualquer evento Para qualquer evento De um casamento E a mãe da noiva Às vezes está ajudando a noiva Se preocupar com a noiva E não se preocupa com a noiva E esquecer do sorriso Uma semana antes do casamento O que que eu faço Quero mudar meu sorriso Aparecer no casamento Da minha filha Com um sorriso bonito É É muito comum isso, não é É comum A gente recebe histórias Como essa aqui também A gente consegue resolver Claro Ela precisa vir aqui O ideal é que você faça Claro, um planejamento Mais cedo Né Busque esse atendimento O mais rápido possível Claro Para que A gente consiga Mas se não deu para planejar Tem saída Tem saída Tem como a gente Pelo menos programar Alguma alternativa Caso Claro O tratamento dela Desse paciente Dessa pessoa Exija um pouco mais De atenção Um pouco mais De tempo Então é preciso vir Planejar e dar o primeiro passo Claro A oral sim O resto deixa com a oral sim Deixa com a oral sim Deixa com a oral sim O que nós temos Estamos aqui Para realmente Fazer a diferença Trazer a solução Para quem deseja Realizar o seu tratamento Com implantes Mudar de sorriso Além de implantes Dentários Inclusive falando em final de ano E estética Sim Lentes de contato Lentes de contato Lentes que estão um pouco Em fora de posição Exatamente Forne de posição Escurecidos Quer fazer um tratamento Com lentes de contato Facetas Para rejuvenescer Um sorriso Lentes mais claros Alinhadinhos Retinhos Também dá para fazer Faz toda a diferença Não é? Faz muita diferença E hoje em dia Nós somos muito mais Fotografados Em função de celulares Não é? Antes não Era só aquela foto tradicional Nas datas Sim Não é? Hoje não Hoje as pessoas Qualquer encontro Qualquer coisa emotiva Para tu fotografar Faz aquele sorrisão Faz um selfie Mas não é verdade E está muito em vogue É isso Cada vez mais Independente de idade Independente de idade Existe essa preocupação Com saúde Com a estética A odontologia Hoje Acaba Agregando esses dois valores A questão de saúde E estética Não dá para fugir Então você vai fazer Um tratamento odontológico Um tratamento com implante Um tratamento com fotos Qualquer que seja Você acaba envolvendo Tanto a parte de saúde Que você tem Com certeza A tua questão de saúde De mastigação Acertada Mas também Como consequência A estética Não E tem doenças também Que a pessoa pode até Adquirir algumas patologias Em função dos maus cuidados Não é? Sim Pode acontecer Problemas com Até como câncer Principalmente Pessoas que vêm usando próteses Há muito tempo Machucando Então a gente também Tem essa preocupação E falamos isso no mês passado Que foi outubro rosa Nós estamos no novembro azul Também a gente consegue Levar essa informação Preocupação com as pessoas Que usam próteses Que elas podem também Provocar algum tipo de ferimento E esse ferimento Evoluir para um problema Entre vários outros problemas Que a gente recomenda Que busque o seu dentista Busque o seu profissional Para tirar uma orientação E manter a saúde bucal em dia E manter sim A sua saúde bucal em dia Além da estética Exatamente Não é fundamental Eu dou muito valor para isso Porque eu acho que o sorriso Ele abre todas as portas Não é? Exato E eu quero te agradecer Hoje a gente quer convidar Todo mundo a conhecer Essas duas unidades Agora em Porto Alegre Que uma fica aqui Na Marcelo Gama Esquina com a Marquês do Pombal E a outra na Avenida João Pessoa Então são dois pontos Distantes da cidade Que pegam vários públicos Não é? Exatamente E a Oralcinha está aqui Para fazer uma odontologia Mais humanizada Uma odontologia possível Porque a Oralcinha Se preocupa com o seu sorriso Doutor Charles Mais algum recado? Acho que é só deixar o telefone É isso aí É o telefone novo, né? É o 376-4343 376-4343 É uma central única hoje Para as duas unidades Então você pode ligar Nesse número Você escolhe Você de repente Que mora na Zona Norte De Porto Alegre Quer vir para Marcelo Gama Estamos aqui Você que mora mais Para a região central Região sul De Porto Alegre Temos a nova unidade Na Avenida João Pessoa Mas tem as duas unidades À sua disposição Por um telefone só 376-4343 E fiquem atentos Porque a qualquer momento O Dr. Charles Sempre aparece aqui Nos nossos programas Para dar uma dica Super bacana E aí E aí E aí